A paz do Senhor, queridos, louvado seja o nome do nosso Deus, que até aqui tem sido conosco, tem nos ajudado, tem nos sustentado e eu sei que é Deus quem vai te dar a vitória, é Deus quem vai trazer a resposta para o teu coração, em nome de Jesus então se você crer, já vai tomando posse da tua vitória, já vai declarando aí do outro lado eu recebo, meu Deus, a resposta que o Senhor tem para me dar, em nome de Jesus e se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, já dê o seu like, já compartilhe esta mensagem em nome de Jesus porque grandes coisas Deus tem para fazer nas nossas vidas e eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração eu tenho algo de Deus para falar para você, coragem, queridos, nós precisamos ser corajosos, corajosos para tomar posse daquilo que é nosso Deus já determinou a nossa vitória, então nós precisamos tomar posse, ei, olha só o que eu estou falando para você Deus já determinou a tua vitória, então é a hora de você começar a tomar posse dela, em nome de Jesus nós precisamos ser corajosos para que quando vierem os obstáculos, quando vierem as circunstâncias nós não nos deixemos ser abalados, nós não sejamos atingidos, você está entendendo? e é pela fé, é pela fé, talvez aí do outro lado você esteja dizendo como é que eu posso ser corajoso? Eu não tenho essa coragem toda como é que eu posso? Deus Ele quer te dar coragem é, Deus te trouxe aqui porque Ele quer te dar coragem coragem para você erguer a sua cabeça coragem para você levantar de onde você ficou prostrado coragem para você olhar na fúria do inimigo e dizer o que é meu ninguém toca porque foi Deus quem me deu e aquilo que Deus me deu está determinado é vitória, é bênção, é conquista é você não baixar a cabeça para as circunstâncias é você não baixar a cabeça para os problemas que surgem à sua frente para te parar, para te paralisar você já pensou se todas as vezes que surgisse algo na nossa frente a gente fosse parar, a gente fosse baixar a cabeça imagine só, você toda vez que surgisse alguma coisa você tivesse que parar, tivesse que adiar algo na sua vida e isso acontece na vida de muita gente quantas pessoas você que está aí assistindo você não conhece que adiaram os seus sonhos que adiaram, botaram os seus projetos de lado que deixaram o seu ministério de lado porque um problema surgiu então a pessoa ficou paralisada naquele momento deixa eu te dizer uma coisa o inimigo não tem poder sobre a tua vida aquilo que é teu já foi determinado para você como vitória, como bênção então em nome de Jesus eu não sei qual é a situação que você tem enfrentado eu não sei qual é o problema que você tem enfrentado mas eu sei que Deus quer honrar a tua fé então se você tem um sonho se você tem um projeto lute por ele é a sua família que você quer ver restaurada lute pela sua família a sua família é projeto de Deus a sua família foi Deus quem te deu e é Deus quem vai restaurar é Deus quem vai transformar é Deus quem transforma corações o inimigo pode estar soprando no teu ouvido que o teu marido não tem mais jeito que os teus filhos não tem mais jeito que a tua família vai ficar assim que você não vai arrumar o emprego dos seus sonhos que é isso, que é aquilo é tudo mentira dele é tudo mentira sabe por quê? o nosso Deus, ele não falha aquele que prometeu é fiel para cumprir Deus tem promessa na tua vida Deus tem propósito na tua vida queridos, quando nós lemos a Bíblia eu acho lindo quando nós lemos a Bíblia nós vemos histórias de grandes homens e mulheres de Deus que tiveram coragem para enfrentar os mais diversos obstáculos e tomaram posse das suas bênçãos tomaram posse daquilo que Deus tinha determinado para eles você está entendendo? imagine só os homens de Deus que ali estiveram imagine só Davi quando foi dito para ele que ele seria o novo rei de Israel quando ele foi consagrado rei de Israel que ele foi perseguido ele passou por tanta perseguição tanta perseguição porque não queriam que ele fosse rei você já pensou se ele tivesse desistido daquilo que Deus já havia determinado na vida dele? você já pensou? não tem queridos não tem como você desistir porque Deus não desiste de você Deus não desiste de você Ele lembra dos seus sonhos Ele lembra das suas conversas Ele lembra do secreto que você teve com Ele ainda que você esteja aí pensando na sua cabeça Deus não lembra de mim Deus não ouviu o meu pedido Deus lembra de cada coisa que você pediu para Ele Deus lembra de tudo e pode ter a certeza que aquilo que foi determinado na tua vida vai acontecer não importa o quanto lutem contra não importa o quanto tentam impedir essa vitória mas ninguém pode impedir então é a sua vez é a sua vez de se concentrar de focar naquilo que você quer no seu alvo colocar nas mãos de Deus deixar Deus agir e seguir olhando para frente como uma águia olhando para frente olhando para o seu objetivo e tomando posse é dia após dia hora após hora minuto após minuto você tomando posse quando a gente lê a Bíblia nós vemos que muitas coisas ali a maioria das coisas se não tudo ali é pela fé as pessoas agiam pela fé nós precisamos agir pela fé você quer tomar posse tome posse pela fé quer ter coragem tenha coragem pela fé quer ver a casa transformada veja pela fé tudo pela fé é uma questão de fé a fé vai te levar a lugares longe a fé vai te levar aonde você nunca imaginou chegar então em nome de Jesus use a sua fé tome posse da sua vitória Deus te dá coragem nesse momento então você vai fechar os seus olhos para receber do Senhor em nome de Jesus fecha os teus olhos Senhor meu Deus e meu Pai estamos aqui reunidos em nome de Jesus meu Deus eu te peço dê vitória a esta pessoa dê a coragem que ela precisa para ela levantar para ela se reerguer meu Deus e avançar e avançar para esta guerra meu Deus que esta mulher que aqui está orando que este homem que aqui está orando venha a ser consagrado venha a ser levantado como um guerreiro como uma guerreira meu Deus cheio de coragem cheio de intrepidez cheio de ousadia para tomar posse de tudo aquilo que o Senhor já determinou em nome de Jesus e que todo o mal que foi lançado sobre esta vida toda a palavra contrária toda a obra de inveja em nome de Jesus que caia por terra agora e que esta pessoa seja livre que esta pessoa venha a alcançar tudo aquilo que o Senhor já prometeu em nome de Jesus esta é a nossa oração é isso que pedimos e te agradecemos meu Deus fica conosco nos abençoa em nome de Jesus te entregamos a nossa vida muito obrigada Senhor amém e graças a Deus graças a Deus queridos e é assim de fé em fé de oração em oração você vai vencer nós vamos vencer então se você crer toma posse dessa palavra já declara aí do outro lado eu tomo posse da minha bênção da minha vitória em nome de Jesus e se você ainda não é inscrito se inscreva no canal já compartilha esta mensagem deixa Deus te usar e que você e toda a sua família venham ser abençoados em nome de Jesus fiquem com Deus tchau tchau